Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para falar sobre o Nintendo Switch. Como muitos de vocês já sabem, a Pixel Shop, que era uma das lojas mais populares na parte da galera que usa o Nintendo Switch desbloqueado, acabou limitando a quantidade de usuários para poder acessar a Pixel Shop. Com isso, muita gente foi pega desprevenida e perdeu acesso lá a loja no TeamFoil. Bom gente, já fiz vídeos aqui no canal antes falando sobre o desbloqueio do Nintendo Switch, no qual eu sempre comentei sobre os servidores. Quando eu desbloqueei o Switch, lá em 2021, você não tinha problema para encontrar lojas diferentes dentro do aplicativo do TeamFoil. Você tinha lá diversas, eu me lembro, sei lá, eu deveria ter 5, 6 lojas lá cadastradas, já veio automaticamente quando eu fiz o desbloqueio. E nunca tive problema, eu conseguia fazer o update, conseguia baixar jogos, fazer pesquisa, era bem, bem tranquilo. Só que depois de um tempo eu fui percebendo que eu comecei a perder acesso a alguma daquelas lojas, os servidores foram ficando offline e aí cada vez mais fui perdendo acesso. Até que chegou um momento que eu fiquei sem loja nenhuma no TeamFoil, eu não tinha acesso a nada. Tudo caiu e na época eu lembro de ter visto que foi por conta que a Nintendo estava em cima da galera aí que tinha esses servidores. Com isso eu descobri um servidor pago e na época eu fiz aí assinatura, eu paguei na época 50 reais por ano para você ter acesso ao servidor dessa pessoa. E aí com esse acesso ao servidor eu conseguia baixar os jogos que eu queria. Então cadastrei lá, fiz algumas coisas, coloquei algumas chaves lá no TeamFoil e com isso voltei a conseguir jogos ali pelo aplicativo do TeamFoil. Porém com o tempo foi passando também e aí eu acredito que essa pessoa que eu peguei o servidor tem muita requisição, muita gente querendo entrar e aí eu perdi o acesso, eu mandei mensagem para ele, ele sempre me ajudava. Mas eu acabei desistindo de usar pelo TeamFoil, porque de vez em quando eu sempre parava o acesso, eu tinha que entender, mudava alguma coisa ou mudou algum código, mudou uma chave ou mudou o e-mail. E aí eu já estava um pouco sem paciência, acabei abandonando o TeamFoil. Com isso veio a Pixel Shop, veio outras lojas aí, mais recente, o pessoal foi instalando, mas eu resolvi deixar do jeito que estava. Continuo sim tendo acesso a esse servidor, porém hoje ele disponibiliza lá além do TeamFoil, pelo Google Drive. Então eu peguei os jogos que eu mais queria, os principais jogos que mais me importavam e fiz o download já, então eles já estão no meu suíte, então eu não tenho nenhum pensamento mais de ter outros tipos de jogos. Para a galera que não pagava um servidor, ainda existiam algumas lojas grátis, assim como a Pixel Shop, que infelizmente está limitada. O que isso significa, galera? Bom, eu creio que muita gente vendia acesso a Pixel Shop e vocês sabem, para quem conhece melhor, sabe que a Pixel Shop era totalmente gratuita, era feita ali pela comunidade. Então eu acho que era uma das coisas também que os caras acham que não ficaram muito contentes com isso. E, claro, fontes, voz da minha cabeça, também creio que para limitar um pouco essa parte de servidor, para que o servidor não seja derrubado. Eu li em algum lugar aí nos grupos de que a Pixel Shop tinha até sido hackeada recentemente, que tinha caído, algumas coisas tinham acontecido. E isso é totalmente normal, porque cada vez, quanto mais você se destaca no mercado, mais pessoas má-intencionadas vão aparecer e vão querer uma fatia do bolo e, enfim, isso é normal. Agora ficou um pouco mais difícil para encontrar jogos aí de formas alternativas para o Nintendo Switch desbloquear. Mas, claro, que ainda é possível, você ainda encontra em vários sites, eu não vou indicar nenhum, porque, como falei para vocês, eu não uso mais e não estou mais baixando jogos, uma vez que já tenho todos aqueles que eu quero jogar. Então a minha dica para vocês é o seguinte, se você já tem uma lista de jogos no Nintendo Switch que você queira jogar e achou uma fonte confiável, um Google Drive, um servidor pago ou um site confiável, já faça o download, mantenha ele aí no seu computador, no HD. Se um dia isso acontecer, realmente todos os servidores ficarem 100% offline, pelo menos você tenha alguns jogos aí. Ah, mas você acredita que um dia todos os servidores vão cair? Olha, eu acho muito, mas muito difícil. Mas não é impossível, tendo em vista que vocês conhecem que o advogado da Nintendo e a Nintendo é bem complicado, vocês sabem muito bem disso. E se ela quiser criar uma perseguição muito pesada em cima desse mercado, com certeza, eu creio que ela consegue fazer alguns danos aí no mercado de Nintendo Switch desbloqueado. Mas aqueles que já possuem os jogos, já possuem as ROMs instaladas aí no seu Switch ou até mesmo em HD externo ou servidores privados, é muito difícil ela conseguir ter acesso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like, um maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui! 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 Fui!